Olá, nossa reflexão de vida de hoje tem como tema, cuidado com as suas palavras. A Bíblia diz, quem toma cuidado com o que diz, está protegendo sua vida, mas quem fala demais, destrói a si mesmo. As palavras tem o poder de edificar ou destruir. Há tempo para tudo, tempo de calar e tempo de falar. A Bíblia também diz que a pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Os tolos metem os pés pelas mãos. A palavra do momento é ter moderação. Agir com cuidado e cautela naquilo que se fala. O silêncio também é uma forma de sabedoria, é uma forma de comunicação. Nem sempre aquele ditado está certo que diz que quem cala consente. A Bíblia também diz, Tiago, esteja pronto para ouvir e demore para falar. Observar e pensar duas vezes antes de falar. Falar qualquer coisa. Tenha sabedoria das palavras que você vai usar. Muitas vezes é melhor ficar em silêncio do que falar aquilo que não deve. Fique na paz.